Fala Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês uma rede social que eu acabei de colocar em produção, que é a rede do Programador do Futuro. Para quem não sabe, o Programador do Futuro é um curso gratuito de programação que eu dou em São Paulo junto com o pessoal do eMaster, para pessoas ou crianças ou pré-adolescentes que não podem pagar por um curso. Então o Programador do Futuro é um projeto bem legal e agora em 2020 eu quero que ele cresça cada vez mais. Por isso eu acabei colocando no ar uma rede social onde os alunos podem acessar, trocar informações e ideias entre eles e também receber todo o material de apoio do curso. E eu vou mostrar essa rede social rodando isso para vocês. Então se você quer também colocar a sua intranet social ou a sua própria rede social no ar, vocês vão ver como eu fiz e vão poder fazer também. Porque eu estou utilizando o RunRub, que é uma aplicação de código aberto que trabalha com PHP e mais QL, foi construído em PHP e mais QL e que está rodando, que é uma beleza em produção. Por isso eu achei legal trazer este TecCast especial para vocês. Mas antes da gente ir direto para o vídeo, eu quero pedir que vocês curtam e compartilhem este vídeo e também assinem o canal do TecZoom e clique no sininho, porque só assim eu posso continuar com o trabalho. E agora sim, vamos direto para a rede social do Programador do Futuro. Olha só TecCast, esse aqui é o RunRub, é o site oficial do RunRub, que é onde eu fiz o download da aplicação de código aberto. O legal é que depois, caso você tenha interesse em criar uma intranet ou uma rede social, entre também neste site, leia a documentação, veja a demonstração que eles têm do sistema rodando, porque tem muita coisa bacana. E de repente você vendo os exemplos, lendo a documentação, pode ter certeza que a sua rede social ou a sua intranet social vai ficar ainda mais completa. Eu estou falando de rede social ou de intranet social porque o RunRub é muito versátil. Você pode utilizar ele tanto para criar o seu próprio Facebook ou o seu LinkedIn, como um site dentro da sua empresa, onde as pessoas podem ter um perfil, podem trocar informações, baixar arquivos, documentos, enfim. Ele é bem versátil nessa parte. Então eu acho que vale a pena você dar uma estudadinha aí, mesmo que você não queira nada muito social, porque você, como admin, pode desabilitar algumas funcionalidades. Então eu acho que é bem bacana você conhecer o RunRub. Então como eu falei, aqui no site oficial você vai encontrar todas as informações, você vai ver todos os recursos que a sua rede ou intranet possa ter. E olha só que legal, você pode ter um perfil, né? Lá, os seus usuários ou os funcionários da sua empresa podem ter um perfil como aquele do LinkedIn, onde ele vai pôr o currículo, vai pôr os cursos que ele está fazendo, ou informações importantes para o pessoal do RH, enfim. É muita coisa legal que o RunRub tem e com certeza você também pode utilizar. O endereço é runhub.com. Você vai encontrar o arquivo para download, né? Então da versão da comunidade, que é a versão de código aberto. E eles estão na versão 1.3.20. Mas também tem a 1.4.0, que é um beta. Eu recomendo, caso você queira colocar realmente em produção, que você vá na 1.3, porque ela já está bem legal. E é esta versão que está rodando no meu servidor. Inclusive, olha aqui o programador do futuro funcionando. Eu já postei alguns conteúdos para os alunos poderem acessar, inclusive os materiais que eles podem baixar e estudar em casa. Nem todos, porque infelizmente eles não têm computadores em casa. A maioria não tem, só usa o celular e é um celular bem mais fraquinho. Então, se você é de uma empresa e quer patrocinar o programador do futuro, entre em contato comigo. Eu quero muito que esse projeto cresça em 2020. E se você puder estar ao meu lado, vai ser bem legal. De repente, você também não tem dinheiro ou não tem como ceder máquinas para essa galera, para esse pessoalzinho que está aprendendo agora. Mas, de repente, a gente pode fazer alguma outra coisa, alguma outra ação junto, que vai ser bacana. Então, vem falar comigo caso você queira patrocinar o programador do futuro. Então, aqui você tem um mural, igual o Facebook, onde você pode postar as coisas. Então, oi turma. Oi turma. Gravando o TechCast. Daí eu publico, né? Opa. Daí eu publico. E todo mundo lá da rede, todos os meus alunos vão ver isso. Então, eu já até postei aí, porque vai chegar uma mensagem lá para eles, dizendo que tem uma novidade. Para que eles vierem aí e forem ver isso, eles vão vir me pentelhar com certeza. Falaram, eu gravando vídeo aí, professor. Mas é bem legal, a galerinha é demais. Você, então, também tem a parte dos espaços, que são os grupos. Você pode ter grupos dentro da sua rede social. Você tem a parte de calendário. Você tem o diretório, que é onde você pode conhecer todos os membros que fazem parte da rede social. Inclusive, o que eles andam postando. Inclusive, quais os espaços que eles fazem parte. Como é que são os grupos. E olha só que legal. O RunRub tem também a parte administrativa. E essa parte é muito legal, caso você queira subir a sua própria rede social na internet, na web. Ou a sua intranet, enfim. Você tem aqui todos os controles de usuário. Então, você pode incluir novos usuários. Você pode excluir. Você pode exportar essa base. Usar do jeito que você achar melhor. Você tem a parte dos espaços, que são os grupos. Então, você pode criar novos espaços aqui. Você pode definir que eles são privados. Então, poucas pessoas ou apenas as pessoas que você quer que acessem podem ver o que tem lá. Na parte de módulos, é onde vocês vão mais ficar enquanto vocês são administradores de uma rede social do RunHub. Porque é aqui que você instala e configura novos recursos. Então, eu já coloquei aqui um widget de aniversário. Então, sempre que tiver alguém fazendo aniversário naquele mês, todo mundo na rede social vai saber. Eu coloquei também o calendário. E coloquei também um recurso aqui, um módulo novo de enquete. Onde você pode fazer enquetes para todos os usuários, para todo mundo que faz parte ali da rede social. Então, eu acho que vale muito a pena você dar uma olhadinha com carinho aqui na parte dos módulos. E se você vier aqui em encontrar online, você tem acesso a todos os módulos que o RunHub tem disponíveis para download. Alguns são pagos, mas a maioria é grátis. Então, é só você ver mais ou menos o que você precisa. Clicar em instalar e ele já vai fazer a instalação na rede social. Vou mostrar para vocês como é simples. Vou pegar esse aqui de clima e vou fazer a instalação desse widget. Eu cliquei nele e está lá. Ele já está instalado. Daí, o que eu preciso fazer agora é habilitar. Eu clico aqui, habilito e ele já aparece lá na rede social ou na intranet. No meu caso, aqui do programador do futuro, esse plugin, esse módulo não faz muito sentido. Então, eu posso vir aqui, desabilitar. Eu dou o OK para confirmar e depois eu venho aqui e desinstalo. O legal de desinstalar é que você livra esses arquivos, esses pequenos códigos lá do seu servidor. Assim, você não fica com um monte de lixo lá, com um monte de arquivo que você nem usa. E assim também você não consome espaço no servidor. Você tem a parte de configurações, onde você configura tudo no RunHub, desde o logo até as informações de perfil e tudo mais que fazem parte ali da sua rede social. Outra coisa que é legal é que você tem como mexer também na aparência e nos e-mails que os seus usuários, que os seus membros, que as pessoas que fazem parte da sua rede social ou da sua intranet recebem. E isso tudo você consegue fazer aqui também. Outra coisa que vocês já devem ter percebido é que está em português do Brasil. Então, você também pode já ter uma rede social, uma intranet multidioma, porque você define isso como um padrão, mas o usuário também pode alterar caso ele queira lá no perfil dele. Então, eu acho que isso é bem bacana. Aqui em informações é onde você tem uma administração ali da sua rede social, é onde você vê se tem ou não alguma atualização do RunHub, é onde você vê se o banco de dados está ok, se os Chrome Jobs estão rodando corretamente. Inclusive, aqui deu algum probleminha, eu tenho que ir lá depois e ver por que não rodou depois que eu fiz a instalação. E você tem também os logs. E tudo isso aqui está instalado e rodando numa VPS lá na HostGator. E olha só, eu tenho o controle da minha rede social lá no meu back-end, o front-end da minha rede, mas atrás disso eu tenho um servidor, uma VPS rodando, aonde eu também controlo tudo, desde o domínio que eu estou usando até os recursos que eu preciso. Versão do PHP, versão do MySQL, instalar novo banco, gerenciar banco, enfim. Eu tenho tudo isso aqui na VPS da HostGator. Caso vocês também queiram uma VPS e que rode o RunHub do jeito que vocês viram aqui, rapidinho, eu recomendo que vocês cliquem no link aí embaixo da HostGator, veja os planos, assine, nem se for por apenas um mês, que com certeza você vai ver que o produto é bom. Você vai assinar por um teste, mas eu garanto que você vai querer virar cliente dos caras da HostGator. Essa aqui foi a apresentação do RunHub, do Programador do Futuro. Infelizmente vocês não vão poder criar uma conta de acesso, porque ela é fechada apenas para os meus alunos, para quem faz parte do Programador do Futuro. Mas é só entrar no site do RunHub, baixar o código e instalar. É muito fácil, você instala no AMP e no XAMPP. Agora, se você quer uma coisa mais profissional, dê lá uma chance para a HostGator, para a VPS, ou até mesmo para o Plano de Hospedagem Turbo, que o RunHub também vai rodar, beleza? Agora eu quero saber de vocês se este conteúdo merece uma continuação. Se você quer ver eu instalando o RunHub, se você quer ver eu configurando o servidor, quer ver eu lá nos Chrome Jobs, deixando tudo certinho para a rede social, a intranet rodar, deixe nos comentários que eu irei fazer uma segunda parte, uma continuação. Mas isso vai depender de você, tecker. Tem que deixar comentário, tem que curtir o vídeo e tem que mostrar para mim que o conteúdo é relevante, porque assim eu consigo fazer novos conteúdos e melhorar cada vez mais tudo o que eu posto aqui no canal, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho